Vamos conversar com a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias da região em sul e centro-oeste de Minas. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar e bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do Jornal da ONU. Na rodovia LMG 827, entre os municípios de Medeiros e Pratinha, um fazendeiro de 65 anos morreu após capotar o veículo. Segundo informações do portal TVKZ, a vítima havia se envolvido em outro acidente momentos antes na área urbana de Pratinha, colidindo com um carro. Mesmo após a primeira colisão, o homem seguiu viagem. Na rodovia, ele perdeu o controle e capotou. Em Arcos, um jovem de 26 anos ficou ferido após acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta na BR-354. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma caminhonete disse que fez uma conversão à esquerda sem aguardar no acostamento e colidiu contra a motocicleta. Com o impacto, o motociclista teve ferimentos e foi socorrido. Ainda no município de Arcos, um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Militar Rodoviária após ser flagrado transportando 62 comprimidos de rebite numa carreta na MG 170. Ao realizar a vistoria no veículo, os agentes encontraram os comprimidos de nobésio, popularmente conhecido como rebite. O motorista alegou ser usuário esporádico da droga e que estaria transportando a substância para consumo próprio. Em Iguatama, o incêndio atingiu cerca de 10 hectares de vegetação próxima à BR-354. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para conter o fogo em uma área de pasto, evitando, assim, riscos para as propriedades rurais e plantações nas proximidades. Em Formiga, polícia civil e militar prenderam uma jovem de 19 anos. Ela é suspeita de assassinar um empresário de 83 em Formiga. O crime aconteceu na quinta-feira passada, dia 3. A jovem confessou a autoria do crime. Mensagens e áudios enviados pela mulher a uma testemunha ouvida pela polícia foram extraídos, confirmando os elementos colhidos pela equipe. Encerramos o nosso giro de notícias pelo sul de Minas. Em Passos, um pintor de 34 anos morreu após cair de um sobrado. Segundo a polícia militar, a vítima usava um alongador de metal com lixa para preparar a parede de um sobrado. A suspeita é que durante o trabalho, o equipamento teria encostado num fio de alta tensão. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em Pouso Alegre, um ataque de abelhas mobilizou bombeiros, defesa civil, guarda municipal de trânsito e SAMU. Três pessoas ficaram feridas. No local, os bombeiros instruíram moradores a manterem portas e janelas fechadas e recolher os animais. Segundo os bombeiros, uma área estava sendo limpa com o uso de uma máquina motoniveladora que pode ter atingido as abelhas. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.